A comissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao evento TOTOS Responde da linha TOTOS Varejo Supermercados com 5 sobre o tema de LGPD. Somente para quem não conhece os eventos da TOTOS, ele é dividido em duas etapas, onde na primeira parte é apresentada a parte conceitual e na segunda parte é feita a parte da linha de produto, onde mostra como as soluções da CONSINCO se preparou para atender as mudanças em relação à LGPD. Eu sou a Renata Santos, faço parte da consultoria de segmentos, sou formada em gestão financeira, cursando pós em gestão tributária. Trabalho na TOTOS há três anos e vamos dar continuidade no nosso evento. Somente alguns recadinhos antes de continuar. O vídeo de hoje vai ser gravado e vai ser disponibilizado no espaço legislação. No final da apresentação eu mostro para vocês onde vai estar disponibilizado. Para quem também nunca participou dos eventos com a consultoria, os microfones sempre permanecem fechados durante toda a apresentação. Caso vocês tenham dúvidas, vocês poderão estar fazendo aqui do lado direito da tela, tem um campinho lá, perguntas, onde vocês vão fazer suas perguntas e nós iremos responder para vocês no final da apresentação. Eu gostaria só de confirmar, se vocês puderem responder aqui no chat, se estão me ouvindo, visualizando a minha tela. Obrigada, Humberto, Paulo. Então, vamos lá. Começar falando um pouquinho sobre a evolução da lei. Então, em 2010, o Ministério da Justiça fez uma consulta pública com um projeto de lei para garantir a proteção de dados pessoais, inclusive na internet. Em 2012, foi quando foi publicado o projeto de lei 4.060, de 2002, onde já tratou de dados pessoais e deu outras providências em relação ao tratamento das informações. Em 2013, o projeto de lei foi publicado e foi levado até o Senado. Em 2014, foi sancionado o marco civil da internet, onde regulamentou o uso da internet no Brasil e as garantias, direitos e deveres para quem utiliza a rede, bem como todas as diretrizes para a atuação do Estado, quais procedimentos que deveriam ser tomados. Em 2018, a União Europeia publicou o Regulamento Geral de Proteção de Dados e, com isso, com a publicação dessa regulamentação geral, ampliou-se muito a divulgação do que seria tratado e divulgado na União Europeia. Em 2018, foi publicada a medida provisória 869, que promove a criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Mas, precisou aguardar, que mesmo criando esse conselho, foi precisado aguardar as nomeações para poder estar entrando em vigor todo esse conselho, tudo que foi promovido durante esses anos anteriores. Com a grande divulgação da regulamentação dos dados gerais, os países ao redor do mundo foram dando continuidade nessas legislações e atos que regulamentariam sobre a divulgação e a proteção de dados. Na imagem, é possível ver o grau de adequação dos países ao redor do mundo, onde iniciou-se na União Europeia, que está fortemente adequada já, porque esse foi um dos primeiros a buscar toda essa adequação. Depois, veio países que também estão adequados, mas não fortemente igual à União Europeia, que é a questão do Chile e do Uruguai. Temos também países que estão parcialmente adequados, como Estados Unidos, Canadá. Alguns países que já possuem a autoridade nacional e uma lei sobre a proteção de dados. Outros países que só possuem a lei, mas ainda não têm nenhuma autoridade. E esses em cinza são os países que não têm nada ainda específico sobre o tema. E o que é a lei geral de proteção de dados? O objetivo fundamental na CINDA é regulamentar o tratamento e proteger os dados pessoais das pessoas físicas, em todas as plataformas, e assim garantindo os direitos fundamentais relacionados à proteção da liberdade e intimidade. E assim ter o controle sobre todas as utilizações de dados dos indivíduos. O direito fundamental da pessoa, ela precisa ser garantido, através de princípios de proteção de liberdade e intimidade, que está previsto na Constituição. Então, a lei geral, a LGPD, ela busca exatamente garantir esse direito de proteção de todas as informações que estão disponibilizadas. O que a LGPD vai tratar, né? Então, a LGPD, ela trata o quê? Os dados pessoais. Então, todo aquele dado que torna a pessoa identificada ou identificável, ela é tratada pela LGPD. Então, tudo que estiver relacionado à imagem, a documentos, identificadores eletrônicos como e-mail, CPF, estado civil, dados bancários, todas essas informações podem, de alguma forma, identificar a pessoa. Então, ela precisa ser tratada dentro da LGPD. Dados pessoais sensíveis, né? O que são os dados pessoais sensíveis, né? São dados que permitem encontrar pessoas por grupos que elas participem. E com isso, acabam tendo um tratamento diferenciado. Então, o que podemos considerar como os dados sensíveis? A origem racial, a etnia, a convicção religiosa, filiação a sindicato, dados referentes à saúde ou à vida sexual. Tudo que estiver relacionado à pessoa física, né? Que possa ser tratada, ter um tratamento diferenciado, é tratado como um dado sensível. Dados pessoais anonimizados. A anonimização, ela cria um tratamento para que aquela informação não seja relacionada ao titular da pessoa. Ou seja, um dado anonimizado é um dado pessoal ou sensível que precisou de algum tratamento para não poder vincular ao titular. Então, tudo que for anonimizado, não vai ser possível outra pessoa ter acesso a essas informações. Em que momento deverá ter o tratamento da LGPD? Então, toda operação que seja realizada com dados pessoais, seja ela a coleta, a produção, a recepção de alguma informação, na classificação, no acesso, na transmissão, distribuição, no processamento de dados, no arquivamento, no armazenamento, na transferência. Em resumo, todas as etapas de trabalho precisam ser adequadas para a LGPD, seja ela com anonimização, um termo de consentimento e ciência do dado pelo titular daquela informação. Vou falar um pouquinho sobre as principais hipóteses de processamento. Então, o consentimento precisa ser expresso. Então, toda empresa vai precisar criar um termo de consentimento para o titular da ciência de utilização daquele dado. na execução de contrato. Então, considerando que todos os contratos possuem dados pessoais, vai ser necessário o consentimento e ciência do titular dessas informações constantes. Normalmente, tem dados pessoais como nome, CPF, endereço. Então, são essas informações que são obrigatórias em contratos firmados entre dois lados. Então, precisa-se sim ter a ciência e o consentimento dessas informações que vão estar disponibilizadas no documento. Em relação ao cumprimento de dever legal ou regulatório, no caso, por exemplo, hoje as empresas fazem entregas de diversas obrigações acessórias. E algumas delas envolvem dados, por exemplo, do empregado. Então, o empregado precisa também dar ciência de que as informações pessoais ou sensíveis serão usadas na entrega das obrigações acessórias da empresa. Defesa de direito. Então, assim, é nos casos, por exemplo, de processo judicial e administrativo, onde existem os dados pessoais, né? Então, o titular também deve dar a ciência da utilização de seus dados. No caso também de proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Então, sempre que houver uma ocorrência que seja ligada à justiça que sirva para a proteção da vida, precisa cientificar para o titular que seus dados estão sendo utilizados. Então, por exemplo, um boletim de ocorrência. Então, por mais que é para proteção, você faz um boletim de ocorrência, mas aqueles dados, você vai colocar os seus dados. Então, precisa também estar ciente que essas informações serão utilizadas. Tutela da saúde. Por profissionais da saúde ou entidades sanitárias. Então, por exemplo, convênios, seguros, também deverá ser tratado sobre o processamento das informações do titular. Interesse legítimo do controlador. Tem situações, por exemplo, que a empresa, a empresa privada, ela precisa fazer uma promoção. Então, ela acaba tendo o seu e-mail para poder divulgar promoções por WhatsApp, seja por e-mail, qualquer tipo de comunicação. Então, para isso, também precisa fazer o tratamento da LGPD. O titular tem que estar ciente em quais situações vai estar utilizando o dado. E aí ele decide, ou o titular decide se vai utilizar ou não. E em relação à proteção ao crédito. Então, tudo que estiver relacionado a bancos e financeiras, também precisa estar aplicando o tratamento da LGPD. E quais os direitos do titular? Então, o direito do titular é confirmar, que existe um ou mais tratamento de dados sendo realizado. Então, ele precisa saber, ele precisa confirmar que está ciente de que os dados deles serão utilizados. Acesso aos dados. Então, eles também precisam ter acesso a essas informações para saber se está sendo utilizada corretamente. O titular também pode solicitar correção, caso ele identifique que o dado está errado, ou está incompleto, desatualizado. Então, o titular pode fazer a solicitação dessa correção. Eliminação. Então, no caso de dados pessoais desnecessários, ou em caso de uso ilícito, o titular pode solicitar a eliminação desse dado. Como também a portabilidade. Hoje, a portabilidade é usada muito em linhas de telefone, em sistemas de internet. Então, são dados que passam de um fornecedor para outro, que também precisa ser observada, todos esses segredos que vai passando de uma empresa para outra. e é direito do titular poder fazer essa portabilidade com segurança. E a eliminação de dados. Então, quando o tratamento, mesmo o tratamento é legal, tem consentimento do titular, ele pode solicitar a eliminação dos dados, ou o caso da empresa que está portando esses dados, caso não utilize mais, ele pode estar eliminando esse dado também da base de dados deles. Informações sobre compartilhamento, então, os dados entre entes públicos e privados, caso existam, então, precisa o titular ter ciência de que vai haver esse compartilhamento de informações. Informações sobre o não consentimento, então, se o titular não autorizar a utilizar aqueles dados, ele precisa estar ciente das consequências dele não autorizar essas informações. Então, às vezes, principalmente dentro da empresa, na folha de pagamento, você precisa fazer uma entrega de uma obrigação, você obrigatoriamente precisa colocar os dados do funcionário. E aí, o funcionário falar, mas é um direito meu, eu não posso informar. Não, você precisa falar para ele quais são as consequências, porque algumas informações, mesmo que ele fale que não deu consentimento, são obrigatórias. Então, precisa exatamente ter a opção de não autorizar, mas também explicar as consequências dessa negativa. Ele também pode revogar o consentimento, ele pode conceder agora e daqui a um tempo ele decidir que não vai mais consentir, então, ele tem essa liberdade de escolher ou não e mudar de ideia. em questão da reclamação. Então, o titular, ele pode fazer uma reclamação contra o controlador sobre algum uso indevido do dado e caso ele não tenha um retorno positivo desse controlador, ele também pode abrir uma reclamação junto à autoridade nacional. e também vai poder fazer a oposição, caso ele discorde de um tratamento feito sem seu consentimento e ele considere irregular, então, ele pode se opor ao uso daquelas informações. Na lei geral de proteção de dados, três figuras são muito importantes para o controle da empresa, que é o controlador, o operador e um carregado ou DPO. O controlador é o responsável pela utilização das informações, então, ele que utiliza os dados para o seu propósito. Já o operador, ele executa as informações de acordo com o que foi definido. Então, por exemplo, foi anonimizado, não foi, então, é o operador que vai tratar todas essas anonimizações, o que é liberado e o que não é. E o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador para atuar com a comunicação entre os titulares de dados e a NPD. Então, ele faz toda essa comunicação, tanto entre o titular e a NPD, quanto o titular e o controlador. Então, aqui, em resumo, sobre quem é cada um, a responsabilidade de cada uma dessas figuras. Então, o controlador, ele é o responsável, ele é quem? É a pessoa física, pode ser pessoa física ou jurídica, que compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Compete ele utilizar todos os dados. Ele responde pelos danos patrimoniais, individuais ou coletivos, ou por qualquer violação à legislação, dever de reparação. Então, caso base alguma informação que não deveria ser disponibilizada, é o controlador que responde pelos danos. E se responde solidariamente, né? Então, ele responde solidariamente pelos danos causados pelo operador. Se diretamente envolvido no tratamento, que resultar nos danos dos dados pessoais. O operador, ele é o subcontratante. Ele foi contratado pelo controlador exatamente para realizar o tratamento dos dados. Então, tudo que foi mapeado pelo controlador, ele será executado pelo operador. Ele também responde legalmente pelas informações, pelas violações à legislação, e responde solidariamente junto com o controlador, caso descumpra a legislação. Já o encarregado, ele é a pessoa indicada pelo controlador, né? Para fazer toda aquela comunicação com a NPD. Então, ele faz essa comunicação entre as partes, então ele não responde em caso de alguma violação e nem solidariamente. princípios da LGPD, né? A lei, ela traz dez princípios que estão ligados ao direito do titular. Então, cabe às empresas refletir, né? Sobre essas questões, sobre tudo que está ligado ao direito do titular, como a finalidade daquela informação, o propósito, se é legítimo, se é explícito, a adequação, né? Como foi feita a minimização dos dados, né? Os direitos dos titulares, a questão do acesso, da transparência, da responsabilidade, da prestação de contas, a segurança desses dados, como é feita a prevenção de fraudes, de vazamentos de informações, e principalmente a não discriminação. Porque a gente sabe que existe, algumas, acaba acontecendo, né? Ainda não é algo que é zero a discriminação referente a algumas informações que acabam sendo passadas. Então, é exatamente para ter essa proteção que os princípios da LGPD estão aí para ajudar. A NPD, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Ela foi efetivamente criada somente no final de 2020. Lá em novembro de 2020, teve a lei publicada em 2018, mas só em 2020 foram nomeadas as autoridades que iriam acompanhar todo esse desenvolvimento, né? E qual é a missão da NPD? É zelar pela proteção dos dados pessoais. Tem como visão tornar-se um órgão de referência nacional com relação à proteção de dados pessoais. E os valores da NPD, a ética, transparência, integridade, imparcialidade, eficácia e, principalmente, responsabilidade. Essa aqui é a linha do tempo, né? Com as principais ações da NPD, onde foi, em novembro de 2020, foi feita a nomeação do Conselho Diretor, foi criado um e-mail institucional para centralizar a NPD. Em dezembro de 2020, foi lançado um site para centralizar também todas as informações. No final de dezembro, já houve início das ações de fiscalização. E aí, agora, em 2021, teve a publicação da agenda regulatória, o planejamento estratégico. Também teve a indicação de e-mail para comunicação no site eletrônico e publicado o regimento interno. Então, agora, em abril, foi publicada a lista completa dos indicados para o Conselho e aí terão o CNPD, né? Que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. No site, se vocês depois quiserem consultar, no site centralizado da NPD, criou uma cartilha com orientações para as entidades de administração pública federal e ajudou também na implementação do Comitê de Governança de Dados. Então, somente para atualizar vocês, né? Com base na portaria 11 de 2021, a agenda já tem a agenda regulatória para os anos de 2021 e 2022. Então, todos os temas, esses 10 temas que estão aqui, está previsto para o primeiro semestre de 2021 e com conclusão no segundo semestre de 2022. Então, os temas incluídos foram o regimento interno, o planejamento estratégico, a proteção de dados e da privacidade para pequenas e médias empresas, o direito dos titulares, o estabelecimento de normativos para aplicação do artigo e da LGPD, a comunicação, né? Como você vai poder entrar com alguma reclamação, incidentes e sobre notificações, relatórios de impacto daquelas informações, transferência de dados, hipóteses legais de tratamento. Então, tudo, a agenda regulatória já está em andamento, né? Já foi iniciada, mas as fases foram divididas em duas e até o segundo semestre de 2022 está sendo concluída. Incidentes de segurança, né? Então, deve-se comunicar à autoridade nacional e ao titular imediatamente, né? Deve ser feita de forma imediata qualquer incidente de segurança que aconteça com a sua empresa. detalhando qual era a natureza dos dados afetados, as informações das medidas técnicas e de segurança utilizadas, né? E com a indicação das medidas que foram utilizadas para a proteção dos dados, quais são os riscos relacionados ao incidente, né? O impacto que isso vai causar na divulgação desses dados. No caso da comunicação não ter ocorrido imediatamente, por que o motivo da demora? E também precisa já ter uma medida que será adotada para reverter ou mitigar esses danos, né? Então, é muito importante a empresa estar muito atenta em relação ao vazamento de informações, porque caso não ocorra de forma imediata, ele poderá ser penalizado, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as penalidades. As penalidades, né? Como ela vai estar valendo, foram instituídas e passam a vigorar agora em agosto de 2021. Até antes dessa data, né? Os contribuintes, os titulares, né? Eles somente recebiam advertências exatamente para educar as empresas, explicando o que aconteceu, por que, como e como fazer para evitar esses danos. A partir de agosto de 2021, as multas serão em valores financeiros que poderão atingir até 50 milhões de reais. E também haverá multas diárias para impedir que o uso inadequado continue. Então, por mais que tenha um vazamento de informação, precisa ser corrigido o mais rápido possível, exatamente para evitar essas multas diárias aí, que é exatamente o medo das empresas, né? Querendo ou não, pode acontecer também uma interrupção abrupta de todas as atividades. Então, dependendo do impacto e se resolve ou não, né? Faz a correção em tempo rápido, né? Se não acontece isso, também está previsto interromper. Então, fechar a empresa mesmo até corrigir todas as divulgações que foram feitas indevidamente. Aqui é a página da TOTOS, né? A TOTOS, ela tem um posicionamento perante a LGPD sobre a política de privacidade. Então, dentro da página TOTOS.com, temos lá o detalhe do posicionamento, os objetivos do canal de atendimento aos direitos dos titulares. Temos uma página completa que fala o que são os dados pessoais, o que são os dados sensíveis, quais os papéis dentro da LGPD. Então, vocês podem estar entrando lá e lendo, pesquisando, se inteirando, que tem bastante conteúdo para vocês. E o termo de ciência da LGPD, né? Então, o termo de ciência, né? Apresenta o papel da TOTOS e de nossos clientes na Lei de Proteção Geral de Dados. Por isso, é importante analisar o conteúdo e formalizar o aceite no portal do cliente. Então, através desse QR Code, vocês serão direcionados à nossa central de relacionamento. e aí basta seguir as instruções para assinar o termo de ciência, onde vai ter todo o detalhe do papel de cada um, tanto da TOTOS como do cliente, em relação à LGPD. A consultoria de segmentos, ela também tem uma página, né? Espaço Legislação, onde nós temos também um conteúdo sobre LGPD. A TOTOS, hoje, como página centralizadora, temos essa página do Espaço Legislação, que também está no painel do lado direito, tem o link do Espaço Legislação, onde vocês podem acessar e ver todo o conteúdo disponibilizado para vocês. Também, através da página do Espaço Legislação, que é esse que está até na tela, para quem não localizar, para facilitar, na parte superior aqui, tem o link do Espaço Legislação, ponto tolts.com, onde você consegue se inscrever para os próximos eventos. E o vídeo que está sendo gravado agora, referente a essa apresentação, ela vai ficar disponibilizado aqui na aba superior, em novidades, biblioteca. E aí vocês vão ser direcionados aos vídeos da consultoria, então vocês vão poder reassistir a apresentação, poderão encaminhar o link para outras pessoas que vocês acham interessante também ter o conhecimento sobre como está sendo o tratamento, como está sendo abordado a LGPD. E a parte da consultoria é isso. Muito obrigada. Caso tenham dúvidas, eu vou estar respondendo agora no chat. Eu vou estar passando agora a apresentação para a Vanessa, aí ela vai estar dando continuidade na parte do produto, onde vai mostrar as soluções que preparou para atender essas mudanças. e aí eu vou estar passando agora no chat. Renata, bom dia, tudo bem? Tudo, consegue compartilhar? Eu acho que já passei para você já. Consigo sim. Você está vendo a minha tela já? Já. Já? Legal. Estou compartilhando aqui, apareceu certinho? Certinho. Legal, vamos lá então. Bom dia pessoal, espero que estejam todos bem. Todos bem, meu nome é Vanessa, eu sou product owner aqui da TOTS Varejo Supermercado com 5. Eu estou na empresa já há quase 13 anos. Acabei aí na primeira parte à frente do projeto da LGTB, das adequações. E atualmente eu faço parte de uma equipe que chama Construir a Tributária, onde nós apoiamos aí todas as outras equipes de produtos no entendimento, a adequação do nosso produto às legislações exigentes, e aos projetos também que estão em andamento. Eu vou falar aqui, a nossa apresentação está dividida em duas partes. Então, primeiro eu vou falar das adequações que foram feitas dentro do RP e posteriormente eu falo também o que foi feito no nosso produto PDV. Dentro do nosso produto, do produto com 5, a gente tem um módulo chamado Pessoa, e nesse módulo Pessoa está descentralizado todas as informações de cadastro de pessoa física. Nós temos atalhos dessas informações em outros módulos do nosso sistema, mas a informação nasce primeiramente do nosso módulo Pessoa. Então, dentro do módulo Pessoa, nós implementamos essa nova aplicação chamada Parâmetros de Log e Exclusão. Essa aplicação vai fazer a ativação de três processos que podem ser executados dentro das rotinas. Então, nós temos aí o log do cadastro de pessoa. Então, o que esse log vai fazer? Ele vai gravar um log toda vez que um usuário que está aí na sua casa fizer a consulta do cadastro de uma pessoa física. Então, visando a segurança de quem está consultando as informações, através da ativação desse recurso, você consegue visualizar os usuários que estão fazendo o consumo das informações. O relatório de cadastro de pessoas, nós implementamos também dentro do módulo, num relatório que demonstra todo o cadastro feito de pessoa física dentro do sistema e você pode utilizar esse relatório para poder fazer levantamentos de adequações, saber quantidades de usuários, de pessoas que você tem cadastradas que estão inativas, um relatório de apoio mesmo. E como esse relatório de apoio faz o processo de dados de pessoa física, a gente criou também um log para registrar quem está fazendo a execução dessas rotinas. E o log de atividades, que também pode ser ativado, ele vai registrar dentro do processo... Opa, peraí que pulou aqui. O log de atividades, ele vai registrar as principais atividades que são realizadas dentro do ERP para o cadastro de pessoa física. Então, ativando esses três logs, nós temos três rotinas que agora eu vou demonstrar para vocês como elas são executadas. É importante também, como essas informações geram logs, a gente sabe que são muitas informações que acontecem, que são executadas na base de dados de vocês, esses logs têm um tempo de exclusão que vocês podem definir aí. Por padrão, o sistema colocou 18 meses, foi liberado em 18 meses, mas essa parametrização é aberta e o usuário, administrador, pode colocar o tempo que for necessário, que achar necessário para que essas informações fiquem registradas. Então, lá que a gente estava falando do log de consulta de cadastro de pessoa, nós suponhamos que eu sou um usuário que estou consumindo a informação ali para fazer a emissão de uma nota ou a geração de um título no financeiro. Então, eu tenho um usuário que faz esse cadastro e, posteriormente, um outro usuário entra e consulta essa pessoa. Então, esse log fica registrado lá no botãozinho log e é demonstrado qual foi o usuário, a hora que ele fez a consulta, demonstra as informações. Esse é o relatório de cadastro de pessoa que a gente desenvolveu para apoiá-los. Ele registra, como eu falei anteriormente, o log de quem está fazendo a execução dessa rotina e o relatório demonstra as informações do seu cadastro. Nessa aplicação, você pode filtrar uma pessoa só, os cadastros que são ativos, os que estão inativos, todos. Então, você consegue fazer o manuseio das informações aí. Consegue exportar ele para a TXT também, para fazer alguma conferência, alguma listagem. Então, é um relatório de apoio aí para ajudá-los. O relatório de registro de atividades de pessoa física, que a gente registra aí as principais atividades que são feitas dentro do sistema. Então, a partir do momento, o usuário que cadastrou, o usuário que, porventura, vier a inativar o cadastro, a gente registra isso também. Se naquele dia foi gerado uma nota, uma nota, um título, se o usuário aí, o pessoal foi transformado em cliente lá no módulo cliente, ou no módulo financeiro, nós fazemos todo esse registro dessas atividades para apoiar posteriormente, se a empresa precisar entender o que aconteceu aí com esse cadastro, esse relatório de atividades faz esse registro e demonstra depois. Ele pode ser aí gerado mensalmente, diariamente, fica aí na definição do usuário, a melhor forma que couber. Dentro do módulo pessoa também, nós implementamos uma aplicação que chama Termo de Uso Política de Privacidade. Nessa aplicação, vocês conseguem importar o Termo de Uso Política de Privacidade que foi desenvolvido aí dentro da empresa, as políticas internas. Importando isso, você tem a opção de enviar esse Termo Política de Privacidade por e-mail. Então, toda vez que você fizer o cadastro de uma nova pessoa, e nessa nova pessoa você informe o e-mail dela ali no cadastro, estando essa opção de enviar Termo de Uso Política de Privacidade por e-mail marcada, essa pessoa recebe nesse e-mail o Termo de Uso Política de Privacidade. Isso a gente teve um entendimento para dar o conhecimento ao usuário. No Termo de Uso Política de Privacidade, você detalha ali tudo que vai ser feito com o dado dele, os termos, se a empresa compartilha ou não, e aí o usuário passa a ter conhecimento. Nós temos uma sugestão de texto, que essa aplicação pode ser gerada na aplicação, mas é um campo aberto, a empresa pode editar o texto que for pertinente aos processos. É um cadastro só, é feito centralizado, então você não precisa cadastrar um por empresa, não. Então, a partir do momento que você importa aqui, ele passa a enviar essas informações para os cadastros de pessoas novas. Dentro também do módulo pessoa, nós implementamos uma aplicação chamada Parametrização dos Campos de Cadastro. Então, nessa aplicação, você vai definir nos campos que estão ligados à LGPD, se aquele campo é um dado pessoal ou sensível e se esse campo pode ou não ser anonimizado. Então, nome e razão, é um dado pessoal, fantasia, sensível. Então, a empresa tem aí essa abertura para fazer essa parametrização, conforme o entendimento que for tendo, visando aí os processos que ocorrem na casa de vocês. A gente, nós implementamos também uma opção que é ativada também através de um parâmetro, chamada Exige Finalidade, e a partir da ativação desse parâmetro, toda vez que o usuário for fazer um cadastro de pessoa, o processo vai exigir que ele insira qual é a finalidade desse cadastro. Então, no campinho de finalidade está disponível a execução de contrato, obrigação legal, e o usuário consegue aí fazer essa identificação, e posteriormente essa identificação pode ser consultada, se tiver alguma questão, ah, o porquê foi cadastrado, o usuário consegue informar aí, e o usuário administrador consegue modificar, se for o caso, tá? Somente o usuário a nível administrador. usuário de nível usuário, consegue somente consultar a informação. E, anteriormente, como eu mostrei naquela aplicação de parametrização, que nós tínhamos a opção de indicar se aquele campo ou não pode ser anonimizado, no processo de cadastro de pessoa, nós implementamos a opção de anonimização. Então, como que isso funciona? Naquela aplicação anterior que eu mostrei, será parametrizado os campos que podem ou não ser anonimizados, e essa rotina é executada no cadastro de pessoa. Então, no cadastro de pessoa tem uma opçãozinha aqui, anonimiza. Quando o usuário for setar essa ação, o processo vai fazer uma leitura, se naquele tempo existe para essa pessoa, num prazo de seis anos, alguma nota fiscal dentro desse período. Então, se existir uma nota fiscal ou um título aberto no financeiro, ele não permite anonimização. Isso por quê? Visando aí a regra do fisco, do tempo que o contribuinte precisa ficar com essas informações, e também nesse período, se houver a necessidade de retificar algum arquivo do SPED e tudo mais, você precisa ter essa informação. Então, o processo não permite anonimizar. A partir do momento que o processo não identificou nenhuma nota, nenhum título registrado, nesse caso de seis anos, o processo, os dados são anonimizados, então tudo que é letra a gente substitui por X, e tudo que é número a gente substitui por 9, e a partir desse momento, nenhum outro lugar do URP que utiliza a informação do cadastro de pessoa é possível visualizar o nome ou outras informações. Caso ocorra a necessidade desse usuário, desse cliente, chegar até a empresa novamente para fazer uma outra operação comercial, aí neste caso é necessário que seja cadastrada uma nova pessoa, porque esses dados, uma vez anonimizados, eles não têm um retorno. Agora as adequações que foram feitas da LGPD no nosso produto PDV. No produto PDV, nós implementamos a opção de um aceite através do PIN-PAD. Então, tem toda uma parametrização que é realizada para que isso seja ativado, e o momento ali na frente de caixa, quando o usuário está fazendo o cadastro, a operadora do caixa está fazendo o cadastro para uma entrega, para uma emissão de nota, para algo nesse sentido, aparece essa mensagem na tela, e aí o cliente dá o aceite pelo PIN-PAD, esse aceite é registrado tanto no PDV, desce para o URP também, e a gente tem essa informação salva aqui, que o usuário, aquele cliente, fez o aceite através desse processo. E também aqui no produto, a gente implementou um parâmetro dinâmico para impedir que informações que estejam cadastros inativos no URP subam para o PDV. Então, a gente sabe que nessa rotina, diariamente, ocorre uma carga de informações para o PDV, e aqui, através desse parâmetro dinâmico, a empresa tem a opção de não importar aquilo que está inativo. importam somente cadastros ativos, e aí segue todo o processo que é feito lá no PDV. Todas essas informações que eu passei para vocês, o detalhamento de como funciona, o processo, o passo a passo, eles estão disponíveis já no nosso TDN, o TDN da 1.5, vocês podem acessar através desse QR Code, ele já vai direcionar diretamente para a página. E agora eu deixo para vocês aí, se alguém tiver alguma dúvida para colocar, eu estou à disposição para a gente poder responder. Paulo Henrique Fernandes, ele já está disponível já desde a 19.07, tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, tá? Então, se você está em uma versão aí 21.01, todos esses recursos já estão contemplados. as adequações do PDV, Paulo, eu posso pegar para você depois, eu não me recordo aqui, mas na versão atual já, desde 2019, desde 2020 já está contemplando também. Humberto, obrigada, Humberto, pelos parabéns. Humberto, a gente está fazendo o levantamento agora, junto com o PO responsável lá pelo processo, pelo produto, até queria sugerir para vocês, caso vocês identifiquem alguma coisa que esteja dificultando aí no dia a dia de vocês, que vocês registrem no nosso portal de colaboração, na central colaborativa, né? E diariamente, ali junto com o PO, nós estamos revendo essas informações, tá? Algumas coisas já estão um pouquinho encaminhadas, mas a gente está de olho nisso também. Tem uma pergunta do Humberto também. Minha dúvida é quanto ao exercício do direito do acesso aos dados, como a solução irá nos assoliar na extração dos dados, relevante à solicitação, dados cadastrais completos? Atualmente tivemos, desenvolver uma query que existe esses dados cadastrais, além de informações simplificadas. Humberto, a TOTOS está, tem uma segunda fase agora na TOTOS, que tem alguns processos que estão em estudo, em desenvolvimento, para facilitar esses processos. É algo que a gente está estruturando ainda, porque é uma parte técnica bem robusta, mas nós estamos de olho nisso também, de como facilitar esse acesso, de como auxiliar vocês a dar acesso ao titular, para verificar as informações. Nós estamos de olho nisso também. Evandro, sobre a exclusão de dados, o que acontece? O cadastro de pessoa no produto com sínico, ele é um cadastro chave, então a partir do momento que você tem alguma informação gerada para aquele cadastro de pessoa, não é possível excluir. Por isso que existe o processo de anonimização. A anonimização é uma exclusão lógica, então você não consegue mais identificar que aquela pessoa, aquele cadastro era daquela pessoa. Então, é como se fosse uma exclusão, mas não exclui o dado da base, até porque aquele cadastro de pessoa está vinculado a títulos, a notas, então tem toda essa amarração dentro do processo. Quanto à anonimização e eliminação dos dados, o sistema terá possibilidade de parametrizar operações distintas com seus respectivos períodos de retenção, emissão de nota. No momento não, Humberto. No momento a gente faz a varredura das duas informações, se existe um ou se existem as informações. Não descemos ainda nesse nível de parametrização de qual operação que você vai anonimizar. Quanto ao cliente informar o CPF no caixa, não tem nenhuma mudança, Carlos. Essa questão aí do CPF para fim de nota fiscal polista, nota fiscal gaúcha, etc., é o cumprimento de uma obrigação legal, isso vai diretamente do PDV para a CFAZ. A gente traz isso na tabela, no processo de integração, mas esse dado fica lá e não é utilizado para outro fim, é utilizado somente para isso. Bom, Renata, acho que eu respondi todas as perguntas. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta para colocar... Estamos à disposição. Evandro, nesse caso, se o cliente realizar a solicitação da exclusão de dados, você precisa reportar para ele que você pode fazer a anonimização, que o dado dele não será mais visto pelo sistema. A anonimização é um tipo de exclusão, você anula os dados ali. Agora, excluir dentro do processo do RP, você só consegue se não houver nenhum título ou nota ou outros processos gerados para aquela pessoa. Eu acho que eu respondi todas, tá? Tá, estou acompanhando aqui. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Então, podem aproveitar. Rodolfo, após a anonimização, podemos imprimir um relatório comprobatório da anonimização. Aquele relatório de registro de atividades que eu gerei, que eu demonstrei, ele grava que aquela pessoa foi anonimizada. Então, ele pode auxiliar nessa questão de comprovar que os dados da pessoa foram anonimizados. que os dados da pessoa foram anonimizados. Então, vamos lá, 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 vamos lá. Hoje bloqueamos, Aguinaldo, né? Hoje bloqueamos duplicar o CPF. Após a anonimização, você for cadastrar, ele permitirá permissão ou considerará cliente sem cadastro? Ele vai considerar cliente sem cadastro. No processo de anonimização, tudo que é número, a gente passa para 9999. Então, esse 9999, o processo não identifica como um CPF que já existe. Então, quando você for entrar com os dados do cliente novamente, ele não vai fazer essa identificação. Você vai conseguir cadastrar normalmente. Antônio Martins, parceiros da CON5 relacionados à CRM. Algum ajuste por parte da CON5 ou fica com o parceiro responsável pelo CRM? Nesse caso, Antônio, fica a de responsabilidade do parceiro. Como a gente faz a questão de exportação das informações, a empresa precisa detalhar na política de privacidade que há esse compartilhamento para o titular poder ter o conhecimento que isso ocorre. E a empresa do CRM também tem política de privacidade lá que assegure os dados do cliente. Mas aí, no caso da integração, a integração geralmente que ocorre é por API. Então, ela é toda no banco. Alguns clientes têm optado por ferramentas de criptografia junto com o DB Master e outras empresas que fazem gerenciamento do banco. Mas são responsabilidades parcionadas. O sistema tem a questão aí do banco, que aí tem o caso de responsabilidade do cliente. E o CRM precisa ter as políticas e eles lá também com relação à privacidade. Uma dúvida sobre relatórios sensíveis disponibilizados aos colaboradores. Você recomenda retirar permissão para não visualizar? Evandro, é ideal que a empresa faça um levantamento de permissões por aplicação se usuários estão tendo acesso a aplicações pertinentes aos processos que eles fazem. E caso eu identifique algum relatório ou aplicação que não faça parte da rotina, é interessante, sim, retirar. Porque aí você aumenta o seu nível de segurança. O usuário vai consumir as aplicações que ele somente tem necessidade ali no dia a dia dele. O Aguinaldo, fazer a validação no cliente por PINPAD não conseguimos validar. Existe algum manual? Vamos ver aqui o cadastro. Eita, aguarda uma vez cadastrado no cliente, não precisa autorizar ou emitir o ENF. Aguinaldo, se você não conseguir fazer a validação, eu indico que você fale com o nosso suporte para que eles possam avaliar junto com você as parametrizações. Mas nessa documentação que eu disponibilizei o QR Code, lá tem todo o passo a passo, tem até um vídeo demonstrando como essa parametrização deve ser feita. Existe algum manual? Lembrando que o cadastro na retaguarda, na retaguarda, uma vez que é cadastrado o cliente, não precisa autorizar ao emitir. Não, o cadastro, essa autorização do PINPAD aí é no momento que você vai fazer o cadastro. Depois, a partir do momento que tem o cadastro, se você for emitir alguma nota, ele já deu o aceite e você consegue emitir normalmente. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bem que subiu mais duas perguntas aqui. Leandro, no cadastro de pessoas que já existe, não precisa fazer nenhum procedimento. Caso você queira enviar, de repente, o termo para clientes que já estavam cadastrados, existe um recurso técnico aí, que eu não vou conseguir te detalhar agora, mas você pode fazer esse reenvio. Mas para cadastros que já existem, não precisa fazer nada. Aguinaldo, pode sim, tá? A partir do momento que você fez, que ele deu o aceite ali, você pode utilizar sim. Lembrando que o cliente precisa ter o conhecimento que ele tem dados compartilhados, que você vai compartilhar esse dado com o CRM também, tá? Tiago, os dados anonimizados só será possível caso não tenha nenhum processo com os dados do cliente, correto? Se o cliente solicitar anonimização ou exclusão, o que precisar repassar referente a questões fiscais, é isso? Tiago, é isso mesmo. Você só consegue anonimizá-lo se você não tiver nenhuma nota ou título nesse prazo que o fisca exige, que você tenha as informações. Se o cliente solicitar, a empresa precisa justificar o porquê precisa ficar com os dados dela lá, com os dados no banco. É importante a gente fazer essa separação do que é uma obrigação legal, que aí no caso também precisa do consentimento, e do que é cadastros que você tem aí sem nenhum motivo, né? Na própria legislação da LGTB, tem o artigo 16 lá que fala sobre essa questão de exclusão na anonimização e ele respalda a questão de obrigação legal. Então, vale a pena a empresa dar uma olhada nisso, detalhar bem isso na política de privacidade, o que faz, qual é a operação que a empresa faz com os dados, porque isso traz respaldo para a empresa, tá? Sobre o aceito do consentimento, a possibilidade de emitir uma via para o cliente com o texto em acordo, informando sobre a finalidade? Humberto, tem sim. Na tela de cadastro de pessoa tem um atalho lá chamado termo de uso. Nessa aplicação, quando você aciona ela, é gerada ali na tela para você o termo de uso política de privacidade da empresa, você pode fazer a impressão e entregar isso para o usuário, tá? Para o cliente no processo. No PDV, o PDV consegue também, tá? Porque ele tem esse atalho lá também. Mesmo que não consiga ali na operação do caixa, lá na onde fica os fiscais ali, é possível fazer a impressão, sim. Não, 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 não. Mais alguma pergunta? Acredito que não. Mas só para relembrar, caso vocês precisem das documentações, elas estão disponibilizadas aqui na página do lado direito, tem a aba documentos, onde você consegue baixar tanto a documentação da consultoria, quanto a do produto, e aí vocês podem armazenar aí com vocês. Também, até o final da semana, a gente também disponibiliza o vídeo no YouTube, e aí na página do Espaço Legislação, na biblioteca, vocês podem acessar e assistir novamente, direcionar o vídeo para quem tiver interesse. E aí, agradeço a participação de todos, foi um evento muito proveitoso, tirou bastante dúvidas, e obrigada. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês, meus contatos estão aí nos documentos, caso vocês queiram trocar alguma ideia, alguma sugestão, eu estou à disposição aí. Bom dia, pessoal, até breve. Até mais, tchau, tchau.